O vereador de Piquerobe, São Paulo, Cícero Lucas da Silva, do partido DEM, de 52 anos, foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira. O crime aconteceu em uma estrada de terra na zona rural do município. A polícia civil investiga o caso. Segundo o corpo de bombeiros, ele foi socorrido na estrada de um assentamento rural com três tiros. Já a polícia militar informou que ele foi ferido com quatro tiros, sendo dois no rosto, um na testa e outro na nuca. Conforme a PM, ele foi socorrido pela ambulância municipal de Piquerobe e levado para a Santa Casa de Misericórdia de presidente Wenceslau, São Paulo. Na unidade de saúde, ele passou por cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia civil. O delegado responsável pelo caso afirmou que estão empenhados nas investigações e em diligências afastadas da cidade. Ele ainda disse que testemunhas relataram que ouviram três barulhos de disparos no local do crime. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o vereador, conhecido popularmente como Cícero Pitoco, era solteiro, tinha ensino fundamental completo e era natural de mirante do Paranapanema, São Paulo. Ele foi eleito em 2020 para o primeiro mandato de vereador, sendo o mais votado dos nove integrantes da Câmara Municipal de Piquerobe, o equivalente a 11,16% dos votos válidos. Legenda Adriana Zanotto